Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Voiane e vamos para mais um momento de aprendizado, vamos para mais uma aula. Está todo mundo aí já preparadinho, com seu ambiente de estudo arrumadinho? Espero que sim. Então vamos lá? Hoje a gente vai ter uma aula bem legal e a gente vai cantar. Vocês, se quiserem, podem dançar também. Fiquem à vontade para interagir com a nossa aula, está certo? A gente vai hoje explorar algumas coisas que eu tenho certeza que vocês gostam, porque toda criança ouve na escola, ouve em casa, porque tem vários DVDs, várias músicas que a gente ouve na infância. Eu tenho certeza que vocês vão curtir a aula de hoje, está certo? A aula de hoje vai falar sobre os valores nas cantigas populares. Na aula anterior, a gente já discutiu o que são as cantigas, que são aquelas músicas que a gente canta nas brincadeiras, aquelas canções populares que têm um texto bem fácil de ser lembrado, que a gente repete os refrões, e que são passadas de geração em geração. E a Projeto explicou isso, que uma geração canta, passa para o pai e a mãe ouvem, passam para o filho, o filho ouvem, passam para o filho dele, e assim vai passando de um para o outro. Então, essas canções, elas são de domínio público, ou seja, não tem um dono, não tem um autor, a gente não sabe quem criou essas músicas, a gente só dança, canta elas. Algumas letras a gente consegue discutir, conversar um pouco sobre o que essas músicas têm a falar. Algumas canções populares, algumas cantigas populares, elas têm, às vezes, algumas questões que discutem sobre o racismo, como surgiram há anos atrás, surgiram na época da escravidão, que ocorreu aqui no Brasil, então, às vezes, elas trazem na letra dela algumas coisas que a gente precisa discutir hoje, na atualidade, que não existe mais a escravidão. Então, tem diversas canções populares que, além de nos divertir, a gente também pode tirar muito aprendizado. E é justamente isso que a nossa aula de hoje vai discutir, os valores nas cantigas populares. Certo? É a aula de número 29, a aula de linguagens. Então, vamos lá. Cantiga de roda. Você conhece alguma cantiga de roda? Aí a Pró colocou essa imagem, com as crianças dançando, cantando. E aí, busca aí na sua memória, quais são as cantigas de roda que você conhece? Vai falando aí para a Pró. Fala aí as cantigas que você conhece. Se é a mamãe, se é a vovó, se tiver algum adulto perto de você, pergunta aí. Qual cantiga de roda você cantava, você dançava quando era criança? A Pró lembra de várias que marcam a nossa história, né? A gente vai ouvindo desde criança e aí vai marcando. Quando a gente é adulto, a gente lembra, a gente se recorda, né? Daqueles momentos de quando nós éramos crianças, o quanto era bom. A gente brincava na rua, né? E livremente. Hoje as coisas mudaram um pouquinho, né? Mas infância é infância, criança é criança. E criança continua se divertindo, continua ouvindo histórias, continua cantando cantigas de roda. Então vamos lá. A Pró preparou essa slide para a gente explorar bastante as cantigas que a maioria de vocês, eu tenho certeza, que conhece. E quem não conhece, vai começar a conhecer hoje, tá certo? Então vamos lá, ó. A Pró trouxe esse aqui, ó. Esse pirulito, né? É uma cantiga de roda. O nome dela é Pirulito que bate-bate. E o próprio nome já inicia a música, né? E fala de um pirulito que bate-bate. Quem aí conhece essa cantiga de roda? Hum, ó. Pirulito que bate-bate. Pirulito que já bateu. Quem gostou de mim é ele. Quem gostar dele sou eu. Ó, que cantiguinha. Cantiga de roda linda, né? Pois é. Vamos ver o próximo. Olha o sapo. Que sapinho lindo, né? Se todo sapo cururu fosse fofinho como esse, hein? Pois é, ó. Sapo cururu. Quem aí conhece a cantiga do sapo cururu? Canta aí pra ouvir. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta maninha é porque tem frio. Pois é. Essa cantiga de roda, né? Como a Pró falou na outra aula, às vezes de região, né? Pra região ela muda a letra, né? Então, possa ser que em outras regiões do país, em outras cidades, em outros estados, essa cantiga de roda, ela tenha uma outra letra, né? Porque possa ser que seja outro tipo de sapo, ou tenha outra coisa aí na letra que mude. Mas, né, isso é a riqueza da nossa cultura popular, né? Quando algo é passado de geração pra geração, as gerações vão modificando, vão refletindo, vão alterando, né? O texto, né? Por exemplo, tem comidas também, né? Que estão na nossa cultura popular que ao passar de geração pra geração a gente vai fazendo algumas alterações. Não é isso? Outra cantiga. Olha só que gatinho fofinho. Atirei o pau no gato. Essa aí eu tenho certeza que vocês não conhecem. Vocês conhecem essa? Atirei o pau no gato. E aí tem outras versões, né? Como a Pró falou pra vocês. Tem a versão do não atire o pau no gato, né? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. E aí tem diversas versões também para essa cantiga, né? De atirei o pau no gato. Além de versões diferentes, ainda tem uma história que conta sobre a versão original dessa cantiga de roda que, na verdade, não é atirei o pau no gato. É atirei o Paulo o gato, né? Então, seria Paulo o nome do gato. Então, tem diversas histórias por trás dessas cantigas de roda e muitas delas a gente consegue aprender muitas coisas legais. Não é isso? A Pró também trouxe essa borboletinha linda que todo mundo conhece, né? Tem aí aquela... O grupo, né? Que tem a borboletinha, que tem a galinha, uma galinha, uma certa galinha toda pintadinha. Tem também, né? O mundo bita. Tem outros grupos musicais que reformularam essa canção da borboletinha e aí já colocaram outros parentes da borboletinha. Tem o borboletão que está fazendo macarrão para o irmão. E aí a gente vai vendo essa riqueza da nossa cultura popular que vai modificando, vai recriando, né? Vai dando outras caras para as cantigas que a gente conhece. Isso que é divertido. Essa também, ó, de... Eu não conhecia por esse nome, né? De vai abóbora. Eu conhecia de abóbora mesmo, né? E aquela de... Que canta assim, ó... De abóbora faz melão de melão, faz melancia. Faz doce sinhá, faz doce sinhá, faz doce de maracujá. E aí, ó... Tem essa também, do cravo, né? E a rosa. E aí também tem uma versão, né? Dos grupos musicais que as crianças conhecem aí demais, né? Que eles dois brigam, se desentendem. Depois fazem as pazes debaixo de uma sacada, né? Pois é. Então, essa também faz parte da infância da Pró. A Pró já cantou muito, muito. Eu tenho certeza que aí na casa de vocês, os adultos também, já ouviram muito essa cantiga de rosa, né? E agora que a gente fez esse passeio por algumas das cantigas de rodas, porque tem várias, tem inúmeras, e eu tenho certeza que vocês conhecem outras tantas cantigas de rosa. A gente agora vai se dedicar, né? A gente vai refletir sobre uma das cantigas de rosa, que a Pró não falou antes, mas a gente vai explorar ela bastante agora, certo? E aí a Pró já colocou essa dica aí, ó. O que é isso aqui que tá no slide, ó? É um peixinho. Que cantiga de roda é que tem, né? Um peixinho na sua letra. E aí? Ó. É a canoa virou. Vamos cantar com a Pró? A Pró vai colocar todo o texto aqui, pronto. Pra gente ir cantando, certo? Aí a Pró colocou aqui o nome de uma aluna. Será que tem mais alguma aluna com esse nome aí? Quem se chamar, quem tiver esse nome, levanta o dedo aí e fala, é, ela me chama. Tá certo? Então vamos lá, ó. A Pró vai ler e depois a Pró canta, tá certo? Ó. Milena não é feia não, né, gente? Não é não. É só cantiga de roda, Milena. Não fique triste. É só cantiga de roda, tá bom? Então vamos cantar agora a música. Milena, canta comigo, Milena. Tá certo? Vamos tentar trocar, então, de feia, trocar por outra palavra? Vamos lá, ó. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Milena que não soube rimar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Milena do fundo do mar. Se ele vira, se ele vira, se ele vira pra cá, se ele vira pra lá. A Milena é grande e quer casar, né? Ó, trocamos, Milena. Fica feliz aí agora. Então, a Pró já sinalizou aqui, ó, o nome Milena. Aqui. Será que tem outro nome, né? Outra palavrinha com o nome Milena que aparece na cantiga? Vocês conseguiram ver? A gente falou mais de uma vez a palavra Milena, não foi? Vamos tentar identificar onde mais a gente encontra a palavra Milena no texto. Vamos lá? Ó. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Milena, ó. A Pró sinalizou a canoa, mas aqui, ó, Milena. Vocês estão vendo o nome Milena aqui? Foi por causa da Milena que não soube rimar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Milena do fundo do mar. Ou seja, né, a gente já viu que tem... Vamos ver se tem mais uma Milena, né? Antes da gente contar quantas aparecem, ó. A gente vai ver que paramos aqui. Será que tem mais alguma? Só tem essa aqui no final, né? Então, temos uma... A palavra Milena se repete uma, duas, três vezes, certo? Agora, a Pró quer que vocês identifiquem a palavra canoa, certo? Pensa aí no som da palavra canoa. Quais são os sons que nós ouvimos? Ó, o canoa. Começa com que letra? Com a letra C. Então, ó, vamos procurar, ó. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Milena que não soube rimar. Será que aparece mais uma vez a palavra canoa ao longo do texto? Vamos ver, ó. Vamos tentar fazer a leitura, ó. Caça a palavra. Verifique aí se aparece a palavra canoa. Olha uma palavra com seio A. Mas está escrito canoa aqui? Não. O que será que está escrito aqui? Cá. Será que tem canoa? Ó, cá. Cá. Né? Não tem escrito a palavra canoa, apesar de começar com a mesma letra e terminar também com a mesma letra. Só que aqui a gente vê, ó, um acento em cima do A, né? Então aqui é a palavra, né? Cá. E aqui, olha, no finalzinho tem, ó. Será que essa palavra aqui, que começa com a letra C, está escrito canoa? Vamos ver, ó. Cá. Não está escrito canoa, né? Está escrito casar. Ó, é a última parte da cantiga, né? A Milena é grande. Aqui está feia, mas ela não é feia, não. A Milena é grande e quer casar, certo? Agora, essa palavrinha que a Pró circulou aqui, que a Pró sinalizou para vocês, o que é que quer dizer essa palavra? Tenta aí, identificar que palavra é essa. Começa de novo lá, ó, cantando a musiquinha, até, vai com o dedinho, até chegar nessa palavra. Vamos tentar? A Pró ajuda vocês, ó. Perceberam que vocês estão fazendo a leitura? Pois é, com base nas informações que vocês já têm de memória, como vocês já conhecem essa música de cor, né? Vocês conseguem ler. Vamos ver se tem outra palavra para vocês descobrirem. Essa aqui que a Pró sinalizou de vermelho. Que palavra é essa que a Pró sinalizou? Bora tentar? Digam aí, quem já souber, fala aí bem alto. Que palavra é essa? Vamos lá, ó. Aí, quem não conseguiu ler ainda, né? Volta de novo a fazer a leitura lá de cima. Se preferir ir cantando, pode ir cantando, até que você consiga fazer a leitura da palavra, certo? Quem não conseguir logo, faz a leitura. Então, ó, a canoa virou. Por deixar ela virar. Foi por causa da Milena. Então, ó, essa palavra virar, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma que é pronta. A Pró sinalizou outra palavrinha para vocês contentarem em ler aí com a Pró. Quem conseguiram ler sem voltar para o texto? Ó, começa com ler, depois o ar. Nadar. Ó, aí é se você voltar a ler do início, você vai ver que você vai acabar lendo essa palavra, ó. A canoa virou, foi por deixar ela virar. Foi por causa da Milena que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Tá vendo? A Pró vai lendo até chegar na palavra. E aí, ó, para a gente refletir um pouco sobre essa cantiga, né, de roda. Como a Pró falou com vocês, né, as cantigas de rodas, além da gente cantar, se divertir, né, da gente viajar no mundo da imaginação, né, a gente também, por exemplo, né, como é que a gente viaja, Pró, no mundo da imaginação com as cantigas de roda? Quando a gente fala, quando a Pró falou das outras cantigas, né, que a Pró falou do Cravo e a Rosa, que eles brigavam e discutiam, e depois eles fizeram as pazes, a gente fica imaginando, né, como assim um cravo brigou com a Rosa, né, como assim duas plantas brigaram. Então, a gente consegue aprender a partir dessa cantiga de roda, né. E sobre essa cantiga de roda, né, a canoa virou. Será que a gente consegue aprender com ela, né? Ao ler essa cantiga de roda, nós conseguimos ver, né, identificar que essa cantiga, ela fala sobre um problema, né, ela traz um problema. E qual é? Qual é o problema que essa cantiga de roda traz, né? Vocês conseguiram identificar? A Pró vai voltar aqui para o slide, para a gente ler novamente e a gente tentar identificar juntos qual é o problema que essa cantiga de roda, ele traz, né? Qual é a questão que esse problema de roda, né, essa cantiga de roda traz? O que a gente pode refletir a partir dessa cantiga de roda? Então, ó, a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da melina que não soube rimar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a melina do fundo do mar. Se vir para cá, se vir para lá, a melina é grande e quer casar. Então, ó, essa cantiga de roda, ela traz um problema, né? Você conseguiu identificar qual é? Pois é, ó, é o problema, ó, da melina, né, que não soube rimar, né? E mesmo sem saber rimar, ela foi se aventurar a pegar a canoa, né? E aí foi tentar usar a canoa. E aí aconteceu o quê? A canoa virou. E aí o poema, né, a cantiga de roda, ela fala que a canoa virou pelo fato de Milena não saber rimar, né? E aí, ó, quando Milena foi para a canoa, vocês acham que ela sentiu que emoção, né? Porque, segundo a cantiga, ela não sabia rimar. Mas ela foi até a canoa. Então, vocês acham que ela sentiu o quê? Quando ela foi até a canoa, né, para rimar. Será que ela pediu permissão para alguém para rimar, para usar a canoa? Porque ela não sabia. Será que ela foi aprender a rimar? A gente não vê, não sabe sobre isso na cantiga. Mas são hipóteses, né, são ideias que a gente está tendo para aprender um pouco com essa cantiga, né? Então, quando ela foi para a canoa, será que ela sentiu medo ou coragem? O que é que vocês acham? Será que ela sentiu alegria ou tristeza em estar fazendo algo que ela não sabia? Será que ela sentiu calma ou raiva ou ficou ansiosa? O que é que vocês acham que ela sentiu em fazer, né, em pegar a canoa? Olha aqui para a carinha dela como é que está, ó. Ela está com a carinha como? Está com a carinha feliz? Está com a carinha preocupada, né? Então, ela está realmente com a carinha ali preocupada, né? Porque as ondas começaram a ficar mais movimentadas. E aí, olha o que acontece, né? Por ela não saber rimar, né? Segundo a cantiga de roda, por ela não saber rimar, acaba acontecendo o quê? Ó, a canoa vai virando, né? Aqui a gente está vendo a onda, ó, e a canoa vai virando. E aí, eu tenho essa pergunta para vocês. Quando a canoa começou a balançar, que emoção ela teve? O que é que vocês imaginam? Qual foi a emoção que ela sentiu? Né? Imaginem, ó, o rostinho dela, percebam o rostinho, né? Que emoção foi que ela sentiu? Ao perceber, né, o que estava acontecendo? Por ela não saber rimar, a canoa virou. Então, será que ela sentiu medo ou coragem nesse momento? O que é que vocês acham? Ela sentiu alegria ou tristeza? Ao ver, né, ao perceber que a canoa estava virando? Ou ela sentiu calma ou raiva? Vocês acham que nesse momento ela estava calma? É que vocês imaginam. E aqui, ó, quando a pessoa, né? Porque tinha alguém vendo essa situação toda acontecendo com a milena na cantiga, né? E aí, quando a pessoa viu que não podia ajudar, porque na cantiga fala, ó, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, como a pessoa não é um peixinho, ela não vai conseguir ajudar a milena, né? Então, qual é a emoção que essa pessoa sentiu ao perceber, ao se dar conta que não conseguiria ajudar a milena? Essa pessoa, será que sentiu medo ou coragem? Como é que você se sentiria numa situação em que alguém precisa de sua ajuda e você não consegue ajudar? Você se sente como? Com medo ou com coragem? Você fica alegre ou fica triste, né? Ao perceber que você não consegue ajudar alguém? E você se sente calma ou raiva? E aí? Aqui, ó, o rostinho dele está feliz porque quem ajudou? Foi quem, ó? O peixinho, né? O peixinho também todo satisfeito ajudando a menina, né? A sair do fundo do mar. E aí, ó, a gente, antes de jogar, a PRO queria conversar com você sobre, um pouquinho mais sobre essa cantiga de roda, né? A PRO, quando era criança, a PRO ficava meio apreensiva quando a PRO cantava essa música. Porque a PRO tem medo, a PRO não sabe nadar. E a PRO tem medo, né, de quando vai para o mar, a PRO tem muito medo. Respeita, na verdade. A PRO respeita muito o mar, a piscina, né, o rio. A PRO respeita muito. Porque quando a gente não sabe fazer algo, a gente precisa ir com calma, a gente precisa aprender. E mesmo aquelas crianças, aquelas pessoas que sabem nadar, né, que fizeram curso, aulas de natação, essas pessoas também precisam respeitar tanto o mar, quanto o rio, quanto a piscina, né? E também precisam se respeitar, respeitar o limite do corpo da gente, né? O nosso corpo, ele tem limitações, né? Ele não consegue ficar muito tempo embaixo da água, né? Então, a gente vai jogar agora essa cantiga, né? E ela serve realmente, como a aula fala, né? A gente vai aprender esses valores de respeitar, né, os nossos limites, respeitar as regras, né? A gente não sabe se a canção, né, se a menina da canção, e a gente vai mudando a canção, colocando nomes de várias pessoas, né? Então, a gente não sabe se a pessoa da canção, ela pediu permissão para pegar a canoa, né? A gente não sabe por que foi que ela pegou a canoa, mas a gente precisa lembrar, né, que a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, a gente precisa ter cuidado e obedecer as regras, né? Porque se não é permitido, né, a gente não pode fazer. E se é permitido fazer, né, será que é permitido para todo mundo ou só para quem sabe, né, para quem aprendeu, né? Então, quem é criança precisa ter esses cuidados. E os adultos também precisam ter todos esses cuidados com as crianças, né, para elas não se machucar. Então, agora que a Pró já conversou, a gente já discutiu um pouquinho sobre essa cantiga de roda, a gente vai fazer um joguinho sobre ela, tá certo? Para eu ver se vocês estão conseguindo fazer a leitura dessa cantiga de roda. Então, gente, vamos fazer esse jogo, né? É um jogo lacunado, né, para preencher um texto lacunado. E o que quer dizer isso, Pró, né? É a gente preencher esses espaços vazios, ó, que vão aparecer no texto, né? Lá no texto da cantiga que a Pró tinha mostrado para vocês, que a gente foi procurando, né, as palavrinhas no texto, ali ele estava todo preenchido, né? Agora, a Pró colocou, né, separou ele em pequenas frases, para vocês irem completando com palavras, né? Agora, pode ser com qualquer palavra? Não, tem que ser com palavras adequadas à cantiga, né? Que façam parte da cantiga. Então, aqui vão ter três palavras que duas delas não têm a ver com a cantiga. E apenas uma só vai ter relação com a cantiga, vai ser a resposta correta, ok? Então, vamos lá, ó. A gente vai completar aqui, então tem A, aí tem a lacuna, né, o vazio, virou. De acordo com a cantiga, o que foi que virou? Foi A, vamos procurar? Será que foi essa a primeira palavra? Vamos tentar ver que palavra é essa? Ó, começa com a letra B. Então, ó, B-CI-CLE-TA. Foi A bicicleta que virou? Não, né, não foi a bicicleta. No desenho que a Pró mostrou lá atrás do slide, não foi a bicicleta. Vamos ver a próxima palavra, ó. Será que foi essa a palavra? Vamos tentar ler com a Pró? Ó, que letrinha é essa? Quem lembra? É a letra J, né, com o som de G. Então, ó, JAN. Ó o som do nariz que a Pró falou, ó o som que sai pelo nariz, ó. JAN-GA-DA. A jangada virou? Não, né, parece até, mas não é um outro tipo de embarcação. Não é uma jangada. Vamos ver essa, né? Tem criança que fala assim, ah, sobrou essa, então é a resposta certa. Nem sempre, hein? Às vezes pode ter uma pegadinha, então vocês têm que verificar, têm que verificar direitinho se é a resposta certa ou não. Ó, então, A o quê? Começa com a letra C. Então, quando a gente lê, logo no início da palavra, o C com A, a gente lê dessa forma, ó. Cá. A canoa. A canoa virou. Será que tá certo? Depois a gente vai ver, ó. Por deixar ela, o quê? Vamos tentar ler essa, ó. Começa com a letra T. Por deixar ela tombar. Será que foi isso? Por deixar ela tombar? Não, né? Será que foi por deixar ela... Ó o C e o A na frente, ó. Cair. Será que foi por deixar ela cair? A canoa caiu? Não, né? Por deixar ela virar. Exatamente. Por deixar ela virar. Deixa a Pró passar pra próxima. Pronto. Foi por... Foi por quê? Dá aqui nessa canção. Lembra que a Pró falou que a gente pode mudar o nome das pessoas que aparecem na cantiga? Então, nesse caso aqui, não é Milena mais. Ó é, ó. Maria. Foi por... Vamos ver se essa palavra é completa, ó. Foi por... Conta. Foi por conta da Maria? Não, né? Pode ser que em alguma região do país tenha essa palavra, por conta. Mas na cantiga de roda que a gente leu, não tem essa palavra. Bora ver essa aqui, ó. Foi por... Causa da Maria, né? Vamos ver se essa aqui... Foi por... Que. Foi por quê? Toda vez... Ó, gente, essa dica da Pró. Toda vez que vocês verem o que junto com o O e tiver uma vogal, né? No caso, a letra E, né? Toda vez que vocês verem essas três letrinhas juntas, elas vão ter o som de que, né? Foi por quê? Foi por quê da Maria? Não, né? Foi por... Causa da Maria. Que não soube o quê? Não soube o quê? Andar. Será que Maria não soube andar? Ou Maria não soube... Velejar. Será que Maria não soube velejar? Tem essa palavra lá na... Na cantiga que a gente leu? Ou foi porque Maria não soube o quê, ó? Remar. Exatamente. Maria não soube remar. Se eu fosse um quê? Se eu fosse um... Será que é essa palavra? Cachorrinho. Será? Na cantiga? Será que um cachorrinho ia conseguir tirar Milena, Maria, Joana, Rafaela do fundo do mar? Não, né? Um cachorrinho não tem essa condição. Se eu fosse um... Peixinho. É o que aparece na cantiga. Vamos ver a última para ver que palavra é essa, ó. Se eu fosse um... Golfinho. Então a palavra é correta, ó. Se eu fosse um... Peixinho. E soubesse... Aqui você já sabe, ó. Qual é a palavra? E soubesse... Nadar. Então nadar. Qual das palavras é ela? É a que começa com a letra Nê. Aqui começa com a letra Nê? Não, né? Tem até o Nê aqui, mas o Nê tem que vir na frente. Então não é essa palavra. É essa aqui? Não. Primeiro porque ela começa com a letra P. Nadar. Nadar. Não começa com a letra P. Então, sobrou essa, ó. Nadar. E soubesse nadar, o que que aconteceria? Eu colocava a Maria, eu jogava a Maria, ou eu tirava a Maria. Tirava, ó. Tirava a Maria lá do fundo do... Do quê? Que palavrinha é essa, ó? Lago. Do fundo do lago. Do fundo do... Rio. Foi do fundo do rio? Ou foi do fundo do... Mar. Exatamente. Do fundo do... Mar. Vamos ver as respostas. A gente... Vamos conferir essa, ó. Certinha. Vamos conferir a da resposta 2, ó. Isso. Vamos começar aqui do começo, ó. A canoa virou. Ou deixar ela virar. A gente já acertou nessa. Foi por... Causa da Maria... Ai. Que não soube... Remar. Se eu fosse um... Peixinho. E soubesse... Nadar. Eu tirava a Maria... Lá do fundo do mar. O jogo encerrou antes, dá pra conferir com vocês, né? Então, crianças, ó. Gostaram do jogo? Que a gente relembrou, né? Um pouco da escrita do... Da cantiga de roda. Vocês curtiram? Pra gente encerrar a nossa aula, né? Como a Pró falou, né? Relembrando, né? Que a Pró falou... Que as cantigas de rodas, além de nos divertirem, né? Nos alegrarem, a gente brincar, também são importantes pra nos alertar, né? E pra gente refletir sobre os valores, sobre os ensinamentos que tem por trás dela, né? Essa cantiga de roda, por exemplo, quando a Pró falou, né? Que quando a Pró era menor, que a Pró ficava refletindo, e a Pró, né? Ficava preocupada, porque a gente não consegue ficar lá no fundo do mar, né? A gente tem nossas limitações. O ser humano não foi feito pra viver embaixo da água, igual o peixinho. O peixinho... Por isso que a cantiga fala que o peixinho consegue tirar qualquer pessoa de lá do fundo do mar. Então, pensando nisso, deixa eu só pra mostrar aqui pra vocês esse slide, ó. Pra chamar a atenção de vocês, criançada, tá certo? Então, ó, é importante aqui, faz parte de uma campanha que se chama Criança Segura, né? Contra o afogamento. E aí, pra isso, a gente precisa aprender a prevenir o afogamento. Por quê, né? Quando uma pessoa se afoga, fica muito tempo sem respirar embaixo da água, O cérebro dessa pessoa, ele não recebe oxigênio. Ele fica sem o oxigênio, né? É como se o cérebro parasse de respirar. E aí, ele para de mandar comandos pro nosso corpo. Então, isso é muito ruim, né? Porque a criança fica dodó, fica muito tempo no hospital, e isso não é bom, né? Então, pra evitar afogamentos, né? Pra evitar cair no fundo do mar, cair no fundo da piscina, ou até mesmo em casa, né? Então, as crianças, os adultos precisam ter cuidado com tonéis, com tanques, né? Sem proteção, com piscina sem proteção, pra que não venha a acontecer nenhum acidente. E se você estiver no mar com a mamãe, com o papai, usar sempre o colete, salva-vidas como o menino aqui tá usando, né? Você sempre ir com um adulto que seja responsável por você, né? Você evitar... Criança não pode ir até o fundo da piscina, nem ao fundo do mar. A gente tem que ir até a altura da cintura, pra gente evitar afogamento, tá certo? Então, não vamos fazer como na cantiga, né? De fazer, de rimar sem a gente saber, de nadar sem a gente saber, pra evitar acidentes, tá certo, gente? Então, a Pro espera que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem, né? Que vocês continuem se divertindo, porque criança precisa se divertir, ser feliz, aprender, né? E ser bem cuidada, tá certo? A Pro deixa aqui um beijão pra todos vocês, e a gente se vê na próxima aula. A Pro deixa aqui um beijão pra todos vocês.